Então vocês tocam desde que se conheceram? A gente gosta de música. Absurdo. Se fosse música clássica, tava tudo bem. Aonde vocês tocam? A gente se apresentou duas vezes em público. Pelo que eu vi, uma foi com a sua mãe. Ela não teve nada com isso. Duvido muito. Onde mais vocês tocam? Por aí. Por aí onde? Na minha casa. Sabia! Ué, não é crime! Mas aqui é... Uma formação de uma banda! Você preferia que fosse uma quadrilha? Acabou. A minha paciência e o meu tempo acabaram. Mas Jonas, como é que vai ficar? E eu digo como isso vai ficar depois. Mas é de lá.